Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou falar da S10, né? Eu acho que eu vou dividir, galera, coisas que eu gostei. No próximo vídeo, coisas que eu não gostei. Tô aqui no Atacarejo, bem iluminado, deu uma vontade de filmar à noite, né? Gravamos com a GoPro 12, 4K 30, que é mais clara à noite, não tem ação aqui, né? Não precisa 60 quadros. E sem delongas, sem abertura de vídeo, né? Bom, galera, peguei a S10 Rodeio. No terceiro vídeo eu conto também como foi o trâmite, né? Como foi que eu peguei, valor e tal. Bom, galera, eu tenho gostado bastante. No retrovisor, a gente vê ela assim baixinha, entendeu? Não vê aquela coisa grandona. Comentem aí se ela é maior que o Atoro ou menor, né? Eu tô me sentindo andando no Atoro, assim, né? Mas eu acho que é maior. Muita força, galera. No final do vídeo eu vou mostrar a vocês como é que eu tenho saído nela, né? Arrancada e tudo. Câmbio manual, tema dourado. O banco dela é uma poltrona, galera, ó. Se aperta, a bicha afunda, gente. É muito macio. Só vendo mesmo, ó. Deixa eu abrir essa porta aqui. É muito macio, galera. É uma poltrona de casa. O relampejo dela, apesar de estar queimado um lado, né? Quando você liga o neblina e a alta, ela tem uma troca. Ela não... Deixa eu ver se o farol acende. Deixa eu ligar a chave aqui. Parece que é só com o motor ligado que o neblina acende. Pois é, eu gosto muito dessa troca, né? Quando você dá a luz alta, o neblina não acende, entendeu? Aí ela dá tipo um relampejo mais forte. Porque o neblina apaga e acende, entendeu? Quando você solta. Ela é muito mais macia do que a... A nova S10. Apesar de ser um aro... Se eu não me engano, é 2, 4, 5, 50, 16. Ela é muito mais macia, galera. Todo mundo onde eu tenho passado... É igual a MT, galera. Eu escuto a pessoa cochichando. Rapaz, nova, viu? Aí, galera, tudo comenta. E o ronco do motor, galera. Deixa eu mostrar novamente. Tem... Tem se saído. No final, eu vou mostrar a vocês a... Cambiada aqui, né? Eu acho legal essa partida. Que ela demora assim umas 3. Né? Ela dá uma... Eu não sei porque aqui o botãozinho... O neblina aqui não acende. É porque ele fica aceso assim. Ah, é porque tá na alta, galera. Tá vendo, ó. Ó. Ela acendeu agora, ó. É legal. Tá vendo a relampeja como é? Deixa eu colocar a câmera no chão pra vocês. Se eu ficasse com ela, galera... Eu ia renovar esse farol. Eu ia comprar esse farol novo de baixo, né? Tá queimado o lado de lá, ó. Deixa eu colocar a câmera aqui. Espero que ninguém passe por cima da câmera. Eu vou dar o lampejo lá, viu? Espero que tenha pegada aí pra vocês. Aí, galera. Eu tenho o vidro. Eu queria muito ter esse vidro basculante. É que chama? Eu queria muito ter esse vidro basculante novamente. Mas hoje à tarde eu tava andando nela. Aí eu esqueci aberto. Aí eu esqueci o vidro aberto. Aí eu esperei a jararaca entrar aqui. Que deu preguiça, né? Descer do carro. Entrar aqui atrás. Fechar o vidro. Eu tava doido pra ligar o ar. Eu não. Já, já eu vou pegar a jararaca. Aí ela fecha o vidro e eu ligo o ar. O ar dela tá um pouquinho fraco. Tem 13 anos de uso, né? Galera. Perfeita. É uma altura boa pra colocar um carvão aqui em cima. Um milho. Muita força, galera. Como ela é manual também. Eu queria muito ver uma 4x4. Você taca ali como ela é manual, né? Primeira. É, primeira. Assim no atoleiro, entendeu? Você dá aquele... Assim no atoleiro, entendeu? Você dá aquele soco. Você dá aquela agilidade, né? Aqui é um câmbio automático que você bota... É. Aí espera dois segundos, né? Aí engata. Aí acelera. Aí você bota a primeira, né? Você sabe como é, né? E aqui você, ó. Pá, pá, pá. Só solta na embreagem. Uma vez eu desatolei a nova S10. Que eu tinha uma S10 preta. E tive ela. Preta e azul. Uma dessa. Tive duas dessas. E eu arranquei ela, galera. 4x2 mesmo. A minha preta já tava estragada 4x4. Eu arranquei ela na brutalidade. Cês tinham que ver. Era 11 da noite. Eu não tinha canal ainda, né? Galera, eu adorei, galera. Agora eu tô observando o melhor que isso aqui. Tô achando muito grande essa caixa de roda, né? A caçamba tá no tamanho certo. Não tem Santo Antônio. Eu nem olhei se tá acendendo tudo direitinho aí. O que mais que eu posso falar? Eu acho que eu coloquei isso aqui na minha também. 4x4. Ela é 4x2, né? A maçaneta eu gostei que ela não tem, ó. É lisa. Aí aqui você... Entendeu? Abre pra cima assim, né? Apesar de que eu já comentei que eu gosto daquele que é pegando. Mas esse aqui não é aquele redondinho velho que nem tem no Celta ali. Esse aqui é bom, entendeu? Gostei que ela baixa o vidro todo. Ela tem esse pedacinho aqui. Você quer andar com o vidro baixo, você quer andar com o vidro baixo, mas quer se esconder, né? Você vai só se inclinar assim um pouquinho pra trás, entendeu? Você vai só dar uma... Sem precisar subir vidro, entendeu? Ela tem airbag aí, galera. Eu lembro que a minha azul, ela tinha um buraco aqui. E a preta, ela tinha airbag, ela era assim, cheia. Se você tem que eu tô pegando, ela é cheia, tá vendo? Assim, a airbag, ela tem um... Um compartimento. Não tem tampa, entendeu? É aberto. É vazado. O limpador aqui não tá pegando no vidro todo, ó. Porque o vidro é redondo. Não sei se é original, né? E é isso. Tô gostado muito dela. Tô muito feliz. Queria muito ficar com ela, mas... Vou vender também, galera. É pra pagar... Pra pagar conta, galera. No outro vídeo eu vou falar pontos negativos. E no outro eu vou dizer... Porque eu peguei, como foi que eu peguei, né? Hoje eu já gastei 10, ainda faltou 3. Depositei 2,4 pra caixa. O mercantil já tem que fazer estoque novamente, 600. Dei 3,5 elito de comissão. 3%. Ele tava doido, queria 6, queria 10%. Eu era pra ter dado menos e ter dado em duas vezes ainda. Mas eu me livrei logo. Homem, pegue logo, eu prometi. Tem que ser homem. Palavra é palavra, né? Tá com 4 pneus novos. O estribu dela é bem robusto. Não sei se é original. Eu lembro que é original. Ela tinha um Santo Antônio, né? Não sei se esse aqui é original. Eu lembro que ela tinha um nome Chevrolet assim. Uma capa de plástico. Será que tem muita gente olhando pra mim? Dizendo, não, acaba com a câmera ali filmando. É isso. Tem que falar não, galera. Poltrona boa. O banco é todo inteiriço, com a cabeceira e tudo. Não tem cabeceira no meio. Tem PQP pra todos. Retrovisor do meio é bom. O rádio é um positron colocado. A gaveta dela não tá abrindo. Bora deixar pros pontos negativos, né? A buzina é alta. Tô adorando, galera. Tô adorando ela. Sensacional mesmo. Botorzão da bicha chega e grita. Eu acabei nem mostrando. Não foi eu, acho. Eu liguei. Eu liguei ela e... Me interti com o farol. Deixa eu dar uma pisadinha de novo. Cadê a chave? Cadê a chave dela? Essa aqui. Chavezinha com o nome GM. Eu gosto desse peso. Ela é direta assim, galera. A do pai é só quando liga assim de manhã, você sai. Aí ela fica assim. Eu acho que quando fica mais velha é que ela pega, né? Depois de 70 mil quilômetros é que ela pega esse rojão, né? Eu acho que é isso. Ela é direta, galera. É gritando. Eu ando na rua, o pessoal fica tudo olhando. É isso. Não tem mais o que falar, não. É econômica, galera. Igual o Renegade. Eu tô rodando há dois dias com o óleo do homem ainda. Ele disse que colocou 150 reais. E eu tô subindo, descendo, andando. Parece que eu tô no Renegade ou de bis, né? É isso. Bora ver aqui mais alguma coisa. Será que ela é daquela mola amarela? É sim. Uma molazinha amarela. Meio estalecido. Gostei que tem engate. Queria muito ver uma 4x4, galera. Que essa aqui já é bruta. Já desatolou a nossa AC10 grande nova, né? Só nesse esquema. Primeira, ré. Primeira, ré. E eu nem era experiente em 2012, né? Aquele negócio de girar volante. Aquele negócio de girar volante pra um lado e pro outro, né? Tem muitas manhas hoje. Hoje a gente sabe muitas manhas. Tem uma capota marítima lá em casa, mas tá meio rasgada. O cara não tem os ferrinhos. Eu não sei se eu tenho lá no meu quartinho, da minha antiga. Pode ser que eu ache menos um. Amanhã eu vou procurar. Ela tem esse tal de track lock. Eu acho que ela dá mais aderência pra roda que tá no chão, né? Eu tinha comentado já em outro vídeo. Acho que foi a estrada que inventou isso aí. Lembra? Que tinha um negócio aí que a estrada subiu assim. Aí tava atolado do lado e ela bota a roda... A força pra outra roda. Acho que é isso aí. Esse tal de track lock. É isso. Bora pro ponto negativo. No próximo vídeo. Que eu tenho muito mais pontos negativos. Espero que tenha gostado do vídeo. Um abraço, galera.